Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a rezar comigo o poderoso Terço de Nossa Senhora das Graças. O Terço das Graças é uma poderosa oração capaz de fortalecer nossa vivência com Maria Santíssima e nos ajudar na realização de inúmeras graças. Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça, das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Amada Mãe, Tu conheces o coração de cada filho Teu, e quais as graças são necessárias a cada um deles. Eu peço que se for da vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, Dom de Reino Todo-Poder, a Majestade e a Glória, que os milagres sejam realizados na vida deste irmão e desta irmã que agora aclamo o Teu poderoso nome. Amado irmão, amada irmã, filhos amados do Criador, encontre descanso enquanto escuta este glorioso Terço. Feche os olhos e permita que a paz penetre no seu coração. Respire com bondade e confiança no Senhor. Buscamos a presença de Jesus e Maria para que na Sua infinita misericórdia possamos nos aprofundar em todos os milagres de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, que os raios de luz saiam das Tuas mãos estendidas e que seja o símbolo das graças que derrama sobre todas as pessoas que Te invocam. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso Estado, sobre o nosso país que tanto necessita e por todos os povos da Terra. Amém. E diz o Senhor, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estaria entre eles. Amado Senhor, esteja conosco nesta oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos que o nosso amado Santo Anjo da Guarda nos acompanhe nesta oração. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amado Deus, nós oferecemos este terço principalmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Espírito Santo de Deus, contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós também oferecemos pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos que vão morrer nas próximas horas, pelos que lutam pela vida, pelos que acabaram de nascer. Meu irmão, minha irmã, coloque agora, nas mãos de Nossa Senhora das Graças, as Tuas intenções particulares. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso Divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Das vossas mãos brotam todas as graças do amado coração de Jesus. Nossa Senhora das Graças, concede-me a graça que ardentemente eu peço. Jesus, eu creio, eu espero e eu confio em vós. Concedê-nos pela poderosa intercessão de Vossa Santíssima Mãe, a quem invocamos com o título de Nossa Senhora das Graças, os bens necessários para a nossa paz, a cura do nosso corpo e da alma e a proteção para a nossa família. Concede-nos, Senhor, sempre amar e honrar Vossa Santíssima Mãe, com a mesma disposição do vosso sagrado coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com o Teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com um corpo e uma mente saudável. Cure todas as doenças enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e em minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida e cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o Teu amor é infinito e as Tuas mãos não cansam de trabalhar. Que envolvidos pela Tua misericórdia possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curo sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação, e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrasador do vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce e dispensadora das Graças divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, através do teu coração bondoso, Tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero, Com plena confiança na sua imensa bondade. Bendita seja a tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, Eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa, Para que tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da tua luz intensa. E que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, Do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias, E que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria, Para que possamos sair vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos, E nos ajude a sermos uma família feliz, Onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia, E que todos os membros da minha família tenham o coração convertido, Ao teu amor, a tua graça, poder e sabedoria. Que a minha casa seja morada da tua infinita misericórdia e amor. Nossa Senhora das Graças, Eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, Amada Mãe, Tesoureira de todas as Graças, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Esperança dos desesperados, Ajuda dos cristãos, Eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, Desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Desperta em mim teus dons sagrados, De sabedoria, Inteligência, Conselho, Força, Fortaleza, Conhecimento, Piedade e Temor a Deus. Vim de Espírito Santo, Enviai a vossa luz do céu, Luz que penetra na alma, Fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, Luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Afasta o pecado para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cura, amada Mãe, o meu coração duro pelo orgulho e pela falta de perdão. Cura o coração doente, Lava as feridas do pecado, Guia este filho aflito que clama o teu glorioso nome. Nossa Senhora das Graças, Eu espere e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Deus a graça da salvação. Amém. 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 Meu querido irmão, Amém. 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 do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, donde brotam toda glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado anjo da guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, Cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés durante esta oração e pedimos auxílio pelas nossas maiores necessidades. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo de vós seu poderoso amparo. E para saudar o vosso amor, rezamos uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiante pedimos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço, do fundo do meu coração, o teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão na minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre, pelo caminho correto da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais, para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Eu sei que sentia esta passagem terrena seria impossível. Por isso eu preciso do teu amor, da tua sabedoria, da tua paz e da tua luz. Seja a minha estrela guia nesta escuridão. Transforma todos os meus pecados em luz, para que eu possa estar mais perto da tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com um corpo e uma mente saudável. Cure todas as doenças enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde, compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. Da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e em minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida e cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o Teu amor é infinito e as Tuas mãos não cansam de trabalhar. Que envolvidos pela Tua misericórdia possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não censam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curos sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrasador do vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Padre, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce dispensadora das Graças, imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, Através do Teu coração de Jesus a graça na minha vida. Através do Teu coração bondoso, tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero, com plena confiança na Sua imensa bondade. Bendita seja a Tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A Você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a Tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa para que Tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da Tua luz intensa e que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias e que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria para que possamos sair vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos e nos ajude a sermos uma família feliz, onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a Tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia e que todos os membros da minha família tenham o coração convertido ao Teu amor, a Tua graça, poder e sabedoria. Nossa Senhora das graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, ajuda dos cristãos. Eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, desperta em mim teus dons sagrados, de sabedoria, inteligência, conselho, força, fortaleza, conhecimento, piedade e temor a Deus. Vim de Espírito Santo, enviai a vossa luz do céu, luz que penetra na alma, fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Afasta o pecado para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cura, amada Mãe, o meu coração duro pelo orgulho e pela falta de perdão. Cura o coração doente, lava as feridas do pecado, guia este filho aflito que clama o teu glorioso nome. Nossa Senhora das Graças, eu espere e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, que te dignaste e glorificar com inúmeros milagres, a bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, imploramos a sua poderosa proteção na terra, para que possamos desfrutar eternamente da vossa presença no céu. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora coloque os teus pedidos mais profundos, todos aqueles que você guarda no silêncio da tua alma. Coloque todos os teus pedidos nas mãos da nossa Mãe, com o nome de Nossa Senhora das Graças. Veja o teu Anjo da Guarda levando os teus pedidos até a sala do trono do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, onde brotam toda a glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado Anjo da Guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, Alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés durante esta oração e pedimos auxílio pelas nossas maiores necessidades. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo de vós seu poderoso amparo. E para saudar o vosso amor, rezamos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que, confiante, pedimos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço, do fundo do meu coração, o Teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão na minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre, pelo caminho correto, da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais, para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Eu sei que sentir esta passagem terrena seria impossível. Por isso, eu preciso do Teu amor, da Tua sabedoria, da Tua paz e da Tua luz. Seja a minha estrela guia nesta escuridão. Transforma todos os meus pecados em luz, para que eu possa estar mais perto da Tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o Teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com o Teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com um corpo e uma mente saudável. Cure todas as doenças enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde, compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. Da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e em minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida e cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o Teu amor é infinito e as Tuas mãos não cansam de trabalhar. Que envolvidos pela Tua misericórdia possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curo sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrasador do vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce e dispensadora das Graças Divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, através do teu coração bondoso, tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero com plena confiança na sua imensa bondade. Bendita seja a tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa para que tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da tua luz intensa e que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias e que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria para que possamos sair vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos e nos ajude a sermos uma família feliz, onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia e que todos os membros da minha família tenham o coração convertido ao teu amor, a tua graça, poder e sabedoria. Nossa Senhora das graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, ajuda dos cristãos. Eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, desperta em mim teus dons sagrados, de sabedoria, inteligência, conselho, força, fortaleza, conhecimento, piedade e temor a Deus. Vim de Espírito Santo, enviai a vossa luz do céu, luz que penetra na alma, fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Afasta o pecado para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cura, amada Mãe, o meu coração duro pelo orgulho e pela falta de perdão. Cura o coração doente, lava as feridas do pecado, guia este filho aflito que clama o teu glorioso nome. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, que te dignaste e glorificar com inúmeros milagres, a bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, imploramos a sua poderosa proteção na terra, para que possamos desfrutar eternamente da vossa presença no céu. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora coloque os teus pedidos mais profundos. Todos aqueles que você guarda no silêncio da tua alma. Coloque todos os teus pedidos nas mãos da nossa Mãe, com o nome de Nossa Senhora das Graças. Veja o teu Anjo da Guarda levando os teus pedidos até a sala do trono do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde brotam toda a glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado Anjo da Guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, Eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que, confiante, pedimos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço do fundo do meu coração o teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão na minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre, pelo caminho correto da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais, para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Por isso eu preciso do teu amor, da tua sabedoria, da tua paz e da tua luz. Seja minha estrela guia nesta escuridão. Transforma todos os meus pecados em luz, para que eu possa estar mais perto da tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 1º Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com o corpo e uma mente saudável. Cure todas as doenças, enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde, compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. Da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida e cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o teu amor é infinito e as tuas mãos não cansam de trabalhar. Que, envolvidos pela tua misericórdia, possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curo sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrasador do Vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce e dispensadora das Graças Divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, através do teu coração bondoso, tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero com plena confiança na sua imensa bondade. Bendita seja a tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa para que tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da tua luz intensa e que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias e que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria para que possamos ser vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos e nos ajude a sermos uma família feliz, onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia e que todos os membros da minha família tenham o coração convertido ao teu amor, a tua graça, poder e sabedoria. Nossa Senhora das graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, ajuda dos cristãos, amados. Eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, desperta em mim teus dons sagrados, de sabedoria, inteligência, conselho, força, fortaleza, conhecimento, piedade e temor a Deus. Vim de Espírito Santo, enviai a vossa luz do céu, luz que penetra na alma, fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Nossa Senhora das Graças, Eu espere e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, que te dignaste e glorificar com inúmeros milagres, a bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, imploramos a sua poderosa proteção na terra, para que possamos desfrutar eternamente da vossa presença no céu. Vós que, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora coloque os teus pedidos mais profundos, todos aqueles que você guarda no silêncio da tua alma. Coloque todos os teus pedidos nas mãos da nossa Mãe, com o nome de Nossa Senhora das Graças. Veja o teu anjo da guarda levando os teus pedidos até a sala do trono do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, donde brotam toda glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado anjo da guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças de Deus, derramando graças sobre os que vos pedem. Cheios de confiança na Vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés durante esta oração e pedimos auxílio pelas nossas maiores necessidades. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo de vós seu poderoso amparo. E para saudar o vosso amor, rezamos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiante pedimos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço, do fundo do meu coração, o teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão na minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre, pelo caminho correto da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais, para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Eu sei que sentir esta passagem terrena seria impossível. Por isso eu preciso do teu amor, da tua sabedoria, da tua paz e da tua luz. Seja minha estrela guia nesta escuridão. Transforma todos os meus pecados em luz, para que eu possa estar mais perto da tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com o Teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com um corpo e uma mente saudável. Cura todas as doenças enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde, compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. Da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e em minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida e cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o Teu amor é infinito e as Tuas mãos não cansam de trabalhar. Que envolvidos pela Tua misericórdia possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curo sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrazador do vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce e dispensadora das Graças Divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, através do teu coração bondoso, tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero com plena confiança na sua imensa bondade. Bendita seja a tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa para que tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da tua luz intensa e que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias e que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria para que possamos sair vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos e nos ajude a sermos uma família feliz, onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia e que todos os membros da minha família tenham o coração convertido ao teu amor, a tua graça, poder e sabedoria. Nossa Senhora das graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, ajuda dos cristãos, eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, desperta em mim teus dons sagrados, de sabedoria, inteligência, conselho, força, fortaleza, conhecimento, piedade e temor a Deus. Vim de Espírito Santo, enviai a vossa luz do céu, luz que penetra na alma, fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Afasta o pecado para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cura, amada Mãe, o meu coração duro pelo orgulho e pela falta de perdão. Cura o coração doente, lava as feridas do pecado, guia este filho aflito que clama o teu glorioso nome. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, que te dignaste e glorificar com inúmeros milagres, a bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, imploramos a sua poderosa proteção na terra, para que possamos desfrutar eternamente da vossa presença no céu. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora coloque os teus pedidos mais profundos. Todos aqueles que você guarda no silêncio da tua alma. Coloque todos os teus pedidos nas mãos da nossa Mãe, com o nome de Nossa Senhora das Graças. Veja o teu Anjo da Guarda levando os teus pedidos até a sala do trono do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde brotam toda a glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado Anjo da Guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, Eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés durante esta oração e pedimos auxílio pelas nossas maiores necessidades. Mãe Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que, confiante, pedimos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço, do fundo do meu coração, o Teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão da minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre, pelo caminho correto da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais, para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Eu sei que sentir esta passagem terrena seria impossível. Por isso, eu preciso do Teu amor, da Tua sabedoria, da Tua paz e da Tua luz. Seja minha estrela guia nesta escuridão, transforma todos os meus pecados em luz, para que eu possa estar mais perto da Tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o Teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Poncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério. Primeiro Mistério Amada Nossa Senhora das Graças, cubra-nos, amada Mãe, com teu manto sagrado e promova a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu peço que me abençoe com um corpo e uma mente saudável. Cure todas as doenças enchendo nossas vidas e nossas casas de saúde, compreensão, bênçãos e prosperidade. Cura, amada Mãe, as inimizades, a falta de perdão, a incompreensão, as brigas, o adultério e os vícios. Pai Criador, pelo sangue de Cristo, cura-me de todos os desvios que vêm da minha herança. Da educação recebida na minha infância, das pressões exercidas sobre mim e minha família, escola, comunidade, ambiente social, cura também todos os eventos passados, tudo o que eu vivi na minha vida. E cura qualquer evento que tenha prejudicado a minha compreensão e o meu discernimento. Amada Mãe, o teu amor é infinito e as tuas mãos não cansam de trabalhar. Que envolvidos pela tua misericórdia possamos ter amor, paz, saúde e harmonia em abundância. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Ó Virgem Santa, eu agora imploro por todas as tristezas desta terra. Lançai um olhar de misericórdia aos que estão em sofrimento, aos que não sensam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade, amada Mãe, dos que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Nossa Senhora das Graças, cura-me através do Teu Filho Jesus de Nazaré. De qualquer desequilíbrio na minha mente, nos meus afetos, nas minhas emoções. Curo sentimentos de rejeição, vergonha, vazio, culpa, complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, inquietação, medo, insônia, tristeza e relutância em viver. Cura, amada Mãe, tudo que não tem equilíbrio na minha vida. Cura os vícios e a escravidão das drogas, do álcool, do cigarro, da luxúria e da fornicação e qualquer outra dependência física e emocional. Que através do fogo abrasador do vosso amor, possamos viver todos os milagres e glórias que Deus tem para nossas vidas. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Ó doce e dispensadora das Graças Divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, através do teu coração bondoso, tenha piedade da minha alma e me conceda a graça que tanto espero com plena confiança na sua imensa bondade. Bendita seja a tua pureza e que seja eternamente em tão graciosa beleza. A você, Rainha Celestial, Santa Virgem Maria, eu ofereço a minha alma, a minha vida e o meu coração. Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Ó Virgem sempre virgem, gloriosa e abençoada. Nossa Senhora das Graças, eu abra as portas da minha casa para que tu possas habitar nela e livrá-la de todo o mal e nos encher de bênçãos e alegria. Eu peço que todo o mal, angústia ou tristeza sejam curados. Que a escuridão termine pelo brilho da tua luz intensa e que de agora em diante só reine a compreensão, a saúde e a prosperidade. Cuida, amada Mãe, do meu caminho, da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, do meu trabalho, dos meus negócios. Cura, minha querida Mãe, as minhas economias e que nunca falte o pão de cada dia. Encha-nos de amor e sabedoria para que possamos sair vitoriosos dos desafios da vida. Afaste os maus entendidos e nos ajude a sermos uma família feliz, onde só existe o amor e a compreensão. Que sejamos dignos de testemunhar a tua imensa bondade. Eu peço que a minha casa seja purificada e seja cheia do Espírito Santo. Que seja banhada em paz e harmonia e que todos os membros da minha família tenham o coração convertido ao teu amor, a tua graça, poder e sabedoria. Nossa Senhora das graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Nossa Senhora das graças, alcançai do coração de Jesus a graça para a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Amada Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, ajuda dos cristãos, eu deposito toda a minha confiança em vós, amada Mãe. Eu peço intercessão para que eu possa obter a graça que tanto necessito, desde que seja para o bem da minha alma. Espírito Santo de Deus, desperta em mim teus dons sagrados, de sabedoria, inteligência, conselho, força, fortaleza, conhecimento, piedade e temor a Deus. Vim de Espírito Santo, enviai a vossa luz do céu, luz que penetra na alma, fonte da maior consolação. Entre nas profundezas da minha alma, luz divina e me enriqueça com o fogo abrasador do vosso amor. Afasta o pecado para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cura, amada Mãe, o meu coração duro pelo orgulho e pela falta de perdão. Cura o coração doente, lava as feridas do pecado, guia este filho aflito que clama o teu glorioso nome. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio na vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, que te dignaste e glorificar com inúmeros milagres, a bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, imploramos a sua poderosa proteção na terra, para que possamos desfrutar eternamente da vossa presença no céu. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora coloque os teus pedidos mais profundos. Todos aqueles que você guarda no silêncio da tua alma. Coloque todos os teus pedidos nas mãos da nossa Mãe, com o nome de Nossa Senhora das Graças. Veja o teu anjo da guarda levando os teus pedidos até a sala do trono do Pai, para que sejam recolhidos na imensa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde brotam toda a glória e poder. Peça com fé a graça que precisa ser alcançada, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meu amado anjo da guarda, muito obrigado por ser o meu fiel amigo nesta vida terrena. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto necessito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés durante esta oração e pedimos auxílio pelas nossas maiores necessidades. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo de vós seu poderoso amparo. E para saudar o vosso amor, rezamos uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que, confiante, pedimos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e para o bem das nossas almas. Eu agradeço, amada Mãe, por todos os milagres e prodígios que tem realizado na minha vida. Eu agradeço, do fundo do meu coração, o Teu amor infinito, cheio de bondade e compaixão na minha vida. Eu imploro e eu clamo que me guie para sempre pelo caminho correto da justiça e do amor. Que eu possa sempre compreender mais para que seja digno das promessas de Cristo. Que eu tenha maturidade na fé e veja os momentos de dificuldade na vida como um momento de compreensão, transformação, fortaleza, resistência e resiliência. Eu sei que sentir esta passagem terrena seria impossível. Por isso, eu preciso do Teu amor, da Tua sabedoria, da Tua paz e da Tua luz. Seja a minha estrela guia nesta escuridão. Transforma todos os meus pecados em luz para que eu possa estar mais perto da Tua santa presença. Eu peço que guie todos os filhos aflitos que clamam o Teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.